Eu assisti hoje ao novo Evil Dead, A Morte do Demônio, A Ascensão. É uma franquia bem interessante, porque se você considera a maior parte das outras franquias de terror, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween, etc, etc, várias delas, ou todas elas, têm vários capítulos, digamos assim, vários filmes, várias continuações que são terríveis. E Evil Dead não. Evil Dead, com esse agora que foi lançado, são cinco filmes ao longo de o quê? 92, 2041 anos? Cinco filmes. E não tem um filme ruim entre eles. É uma proeza. Esse novo filme foi dirigido por um irlandês chamado Lee Cronin. O anterior tinha sido dirigido pelo Fede Alvarez, o Sam Raimi funciona como produtor executivo, ele e o Bruce Campbell, o Ash, funcionam como produtores executivos desse filme. Mas esse filme é dirigido por um irlandês chamado Lee Cronin e que faz um trabalho excepcional. Ele captura a essência do que é o Evil Dead. E o que é Evil Dead? Qual seria a essência do Evil Dead? Demônios, gore, maquiagem, maquiagem expressiva, grosseira, assustadora, implacabilidade ao lidar com as vítimas. Não é um filme que você espera que as vítimas vão sair dali ilesas. E uma coisa que eu acho interessantíssima que ele faz nesse filme é a única grande diferença desse filme para os anteriores é a mudança da ambientação. Porque o último elemento que eu ia dizer era o isolamento total. Ele aqui consegue também fazer o isolamento. Esse filme, a maior parte dele se passa em Los Angeles. Num prédio no meio da cidade. Um prédio gigante daqueles prédios de filme de terror. Porque você tem que ter um prédio e tem que ser um prédio de filme de terror. que está prestes a ser demolido. E no qual moram uma das personagens e os três filhos delas. Dois adolescentes e uma criancinha. E ela recebe a visita, digamos assim, da irmã dela. Que está grávida e quer se aconselhar com ela. E durante... Isso eu estou contando. Primeiro que não tem como... Não tem como você estragar um filme com o Evil Dead com spoiler. Oh, chega demônio. Ele abre o livro, lê. E aí alguém é possuído. Mas mesmo assim, eu estou contando só o primeiro ato. E aí, enfim, uma série de circunstâncias. O livro é descoberto. O livro é lido. E eles conseguem fazer uma coisa que é sensacional. Porque mesmo estando no meio de Los Angeles, eles conseguem criar um isolamento. Que é um isolamento que faz uso da cabana no meio do mato. Eles ficam presos no andar, completamente isolados. No andar alto de um prédio. Sem comunicação nenhuma. O que é bacana é que o filme ainda posiciona algumas outras vítimas para o demônio. Sem ser núcleo familiar. Então a gente tem os vizinhos, os apartamentos vizinhos. Então a gente tem material ali para trabalhar. Para poder matar mais gente. Porque senão você mata só os heróis. E aí mata aqueles cinco. Pum, acabou o filme. Não, tem gente para burro para você matar. E dá para matar de um monte de jeito. O que é uma coisa que eles também fazem um monte de tempo. Mas eu chego lá. Eu gostei do filme. Vocês estão vendo, né? Perdão. Pelo tom. Vocês estão vendo que eu gostei do filme. Mas o... Para começar. Uma coisa que eu tenho que elogiar logo assim, de cara. O plano que mostra, no início do filme. O plano que mostra o título do filme. É lindo. Vocês vão ver. Não vou dizer mais nada. É o plano em que aparece o título do filme. É lindíssimo esse plano. Eu fiquei assim. Fiquei feliz de ter visto no cinema. Porque... Aliás, esse é um filme para ver no cinema. É um filme para ver no cinema. Esse é um filme que você vê cercar de gente. Para ouvir e participar de todas as reações possíveis. Isso faz parte da experiência de assistir A Morte do Demônio. Mas como eu falei. É um trabalho bacana ao isolar os personagens. E a partir daí. É o que a gente espera. Mas bem executado. Não é só... Porque às vezes eu sei. Que a gente fala muito. Ah, mas o filme só está dando para a gente o que a gente quer. É só clichês. Ok. Mas tem como você fazer. Seguir os passos dos anteriores. Porque funcionam. Mas fazer de uma maneira inovadora. Ou pelo menos. Não vou dizer de uma maneira inovadora. No sentido de original. Mas de uma maneira que parece diferente do que a gente viu antes. Não é inovador. Mas também não é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E uma das coisas que o Lee Cronin. O diretor faz aqui. Ele cria certos tablôs. Certos planos. Com posicionamentos. Dos personagens. Que são assim. De arrepiar. Sabe? O posicionamento. Por exemplo. Não tem como dar spoiler. Porque é uma imagem. De uma personagem presa dentro do elevador. Com os membros. Em várias posições. Quando a câmera se afasta. É um tablô. É uma imagem. Que é uma imagem muito forte. Ou pendurada no canto do banheiro. Segurando na beira do box. É outro tablô. É outra imagem. Que fica com a gente. Depois do filme. As performances dos atores. Todos são aquilo. São atores. Eles se entregam. A fisicalidade do personagem. É claro que também. Há vários efeitos visuais. Para poder. Os movimentos. Realmente. Parecerem sobrenaturais. Mas os atores. As expressões. O prazer de. A expressão de prazer sádico de um. Ou de crueldade de outro. Ou de pânico absoluto de um terceiro. Isso vende. Isso é importante. Porque se os personagens estão indiferentes. Nós também estamos indiferentes. E não. Não tem ninguém indiferente nesse filme. Ou você é mal pra caramba. Ou você está morrendo de medo. E a gente. Quer dizer. Eu espero que a maioria se posicione. Juntos que estão com medo. Aquele prazer de. Torcer para o demônio. Enfim. Não sei pensar em quem torça. Mas. Uma outra coisa aqui. Tem uma. Deixa eu só fazer um. Tem uma. Como eu falei. Eu gostei muito da direção do Lee Cronin. Tem um plano no filme que me incomodou muito. E eu pensei. Eu estava pensando se eu deixava isso para colocar na crítica escrita. Mas eu vou falar aqui também. Eu vou escrever sobre o filme. Mas eu vou falar aqui também. Tem um plano que é um plano desonesto. E que é um plano que me incomodou. E eu quero. Vocês entendam o que eu quero dizer como desonesto. É claro que um filme de terror. Ele vai ter vários daqueles sustos falsos. Um desses no caso. De novo. Não é por favor. Não tem discussão de spoiler. Porque isso não é spoiler. Pelo amor de Deus. Uma personagem. Tem uma criança. A criança fala que. Você fica com medo de entrar na banheira. Aí o adulto vai brincar com ela. Fala assim. Olha. Não tem nada aqui dentro da banheira. Não. Olha aqui. Antes dela colocar a mão na banheira. Qualquer um que já viu meia dúzia de filme. Sabe o que ela vai fazer. Sabe que ela vai dar um susto na menininha. E que não tem ninguém atacando ela. Que não tem nenhum monstro atacando. Ok. O problema é que tem um plano. Nesse momento. Um plano intermediário que o Lee Cronin coloca. Que é um plano dos olhos da personagem que vai fazer a brincadeira. E ela faz um. Ela lança um olhar de pânico. E isso é desonesto. Porque ela não está em pânico. Ela não está com medo de verdade. Ela está fingindo. Então aquele plano intermediário é um plano desonesto. Isso me incomodou muito. Que se fosse só o plano a gente vem afastado de trás e tal. Está lá. Ok. A gente comprou a brincadeira. Esse plano me incomodou. Mas de modo geral. Como eu falei. O filme. Ele encontra soluções. Que são soluções bem interessantes. Tem um outro momento. Aqui eu vou tentar ser mais sutil. Para não dar spoiler. Mas enfim. Que a gente vê uma sequência de coisas acontecendo através de um olho mágico. E que são várias coisas que acontecem. Eu acho que rápido demais. A gente não esperava que acontecesse tão rápido. E é de uma maneira interessante. Eu estou elogiando. Ao dizer que acontece rápido demais. Eu estou elogiando. Eu acho que é interessante. Porque a gente cria uma expectativa. E o filme subverte a expectativa. E acontece tudo de uma vez. E através do olho mágico. Mantém o espectador fixo. Numa posição. Que é uma posição de não saber exatamente o que está acontecendo. Que cria uma ansiedade muito maior. E que é compartilhada pelo personagem que está olhando pelo olho mágico. Eu gostei muito dessa solução também. Outra coisa que o filme. Me prende. Quer dizer. Qualquer um. É a maneira como o ritmo é bem trabalhado. O ritmo vai não crescendo. Não crescendo. E quando a gente chega no auge. No clímax do final do segundo ato. E o início do terceiro ato. A sensação é que o perigo, as ameaças, elas quintuplicaram. E várias coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. E isso é sensacional. Porque demonstra uma compreensão do que deve ser um ritmo de um filme de terror. Que é uma coisa que, por incrível que pareça, muitos filmes do gênero não entendem hoje. A morte do demônio não compreende perfeitamente como manipular o espectador e ir num crescendo até chegar no clímax e resolver, oferecer a resolução da narrativa logo depois. Em termos de violência, é o que também todo mundo espera de morte do demônio. É um filme extremamente violento. É uma violência gráfica. Não é aquilo que o filme vai desviar o olhar no momento. Não, não. Se alguém vai ter alguma coisa atravessada, sei lá. Vai atravessada de um lado ao outro da cabeça. Vamos ver. Vamos ver o negócio entrando e vamos ver o negócio saindo. Então, é gráfico. É chocante. De novo. Isso que é bacana. É chocante. Eu não sei se é chocante. É prazeroso. Mas eu acho que parte do prazer vem do fato de que é tão over, tão exagerado, que a gente tem a liberdade para ficar chocado com aquilo, com a violência, com a nojeira, com o gore, com a natureza gore daquilo, e ao mesmo tempo divertir. Porque se fosse uma coisa simplesmente uma violência gráfica, mas realista, naturalista, o prazer seria eliminado da equação. O que permite que a gente sinta prazer ao mesmo tempo em que a gente sente repulsa daquilo é o fato de ser tão exagerado. E o filme calcula isso muito bem. Ele calcula até o limite que ele deve ir, o limite mínimo que ele deve ir, pra permitir esse prazer, apesar do choque, mas também sabe o limite máximo pra não ultrapassar e ficar cartunesco demais. Mas não é simples. E o filme se equilibra bem entre isso. Inclusive fazendo, além disso, com pelo menos duas referências muito claras a O Iluminado, o que nunca fere um filme de terror. É isso. A Morte do Demônio continua invicta à série em relação à qualidade de seus filmes. Curti muito. Mas tenta ver no cinema. Tenta ver no cinema, de preferência numa sala cheia. Um grande abraço. Bons filmes. 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 Obrigado.